Eu, como eu falei, acompanhei o trabalho de vocês lá. Quando vocês começaram, eu sei que vocês se inspiraram numa série gringa que tinha, não era? Quem que era? Qual que era essa série mesmo? Whose Line Is It Anyway. Passava um canal chamado Sony Entertainment Television. E eu assistia muito e a gente se conheceu no colégio e tinha um teatro do colégio que a gente depois encheu muito o saco deles. Eles deram datas pra gente, pra gente se apresentar lá. E o acordo foi, vocês vão fazer beneficente. Um quilo de alimento, a gente tem uma campanha aqui no colégio e tal. E a gente sempre se reunia de forma amadora. Era um hobby nosso se reunir pra escrever, pra fazer cenas do Multipython ao vivo e tal. Só que aí teve um ano em que a gente tinha data e não tinha pensado em absolutamente nada. Aí, sentado, chegando próximo da data, a gente falou, pô, vamos fazer um negócio de improviso lá igual o Whose Line. Aí o Dani, que já tinha feito um workshop com o Márcio Ballas, falou, ah, tem o Ballas, que é do Jogando no Quintal, que é um espetáculo de improviso. Vamos ter alguma aula com ele pra saber algo de improviso. Pra não ir na cara de pau. E aí, então, a gente se dedicou e fez uma aula. É porque eu penso no improviso, não é improviso. Eita, a gente também pergunta. Todo mundo pensa isso. Não precisa ser bom no improviso. Não é pensa, tá correto. Improviso não é improviso, mas tá correto. Não, de fato. Tá correto. Você olha um fosca e fala, não, isso é improviso. Não, isso é um fosca. Não, isso é um fosca. Mas é uma pergunta muito boa. A gente gosta de responder essa pergunta. É porque o improviso que a gente faz, assim, não é só o não preparo. É se preparar pra não saber o que vai acontecer. Então, existe um preparo, mas é o preparo individual do grupo que não tem a ver com nada que a gente pensou. Tem a ver com o nosso preparo enquanto a habilidade de, a partir de qualquer estímulo, começar... É um monarco que fumou uma maconha e parece que é você. Mas eu entendi, é tipo... Músculo, finalmente! Vamos trocar de lugar aqui. Faz dois flores hoje. Mas é exercitar, é tipo, o negócio do improviso não é preparar o improviso, e sim exercitar o músculo do improviso. É, é o cérebro preparado pra improvisar. A gente costuma dizer que a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas a gente sabe o que tá fazendo. Pode crer. Entendeu? Eu imagino que devem existir... Caralho, filosófico essa daí também. Eu imagino que devem existir técnicas que você pode aprender, que vão te dar ferramentas de na hora de você ter que improvisar, você buscar, tem essa técnica aqui, vou usar ela que ela cabe aqui. Tanto que o termo que a gente usa é teatro esporte, literalmente a gente usa esse termo. Porque, na verdade, quando eu falo improviso, ele é muita coisa mesmo. A gente pode improvisar um microfone, a gente pode improvisar um negócio, mas a gente faz improviso teatral. Então, você vai improvisar uma cena. Mais do que isso, vamos improvisar uma cena de comédia. Então, é exatamente o que você falou. A gente pega todas as ferramentas que tem na comédia e fica treinando ela, como se ela fosse uma coisa só, como é um esporte. Então, ao invés de ficar treinando escanteio, a gente fica treinando como começa uma cena. Então, a gente pega um tema e fica... A gente só treina começo. Ah, só pode começar com uma fala. Só pode começar com o corpo. Só pode começar com o dupla. Só pode começar com o personagem. Então, a gente esmiúça aquilo e fica fazendo inícios. Inícios. A gente achou que treinou, vamos agora treinar como continuar uma história. Então, a gente fica fazendo... O paralelo com o teatro e esporte é real, porque literalmente isso. É como se treina em esporte. Não dá para você saber o que vai acontecer em um jogo de vôlei, mas dá para você treinar manchete. Dá para você treinar as coisas. E é isso que a gente faz. A gente treina muito para chegar nesse lugar do improviso, para na hora improvisar usando as ferramentas que a gente... Por exemplo, a gente faz um dos exercícios básicos que a gente faz em sala, é exercício de associação, para você meio que exercitar o cérebro. Então, se a gente fizer, por exemplo, aqui, eu vou convidar vocês para fazer um agora. Se a gente começar a fazer um jogo de associação de palavras, eu vou falar uma palavra, o Dani vai ouvir essa palavra e vai falar o que essa palavra lembra. Pode ser em relação ao som, então rima, pode ser em relação ao assunto, o Elidio vai pegar a palavra dele, do Daniel, e isso é que é o legal. Ele não vai associar a minha palavra. Minha palavra morre, é o Dani, o Elidio vai associar com a do Dani, o Igor vai associar com a do Elidio, e você vai associar só com a do Igor. Então, se eu começar com asfalto, roda, furo, prego, martelo, pronto. E a gente vai fazendo isso em sala, a gente vai em rodadas, em rodadas, em rodadas, e é muito louco, porque você tem que treinar para esquecer a penúltima... Então, eu meio que falhei nisso daí, tá ligado? Não, mas furo, prego, tudo bem. Não, tudo bem, mas eu estava pensando... Tem uma associação dupla aqui, você pegou as duas, um pneu com um furo. Mas aí é a lapidação do exercício, aí a gente começa a brincar de ter uma roda de mais pessoas, aí pode haver um julgamento de tipo, ele associou com a do Daniel a penúltima, sim, então ele está fora uma rodada. Então, você começa a gamificar para ir treinando. Então, tem outros jogos que a gente vai fazendo isso de errou, sai e tal, mas só para você ir estimulando o cérebro. Pode crer. Jogos até atrás de... Pode crer. Isso gera um conteúdo muito foda no final das contas, né?